É, vamos lá. Tava esperando esse aqui pra gente assistir hoje, né? E Myr morreu no canal PVP e chora infinito para a classe musa. Ah, meu Deus. Eu tomei um grab. Óbvio, você fica perto. Tá usando evasão ainda. É noob. Por isso que é noob. Tá usando evasão. Caralho, mano. O cara é muito noob, velho. Ah, tá explicado por que ele reclama da parada, mano. Entendi. Caralho, aí é foda. O cara é muito noob. Só o HP descendo. Só o HP derretendo. Entendi. Porra, o cara olha chorão por causa da build, mano. Ele não aprende a classe. Ele só spama skill. Tem como levar isso aqui a sério, cara? Fala, galera. Aqui é o Kraut. E esse vídeo aqui, cara, eu estou trazendo em homenagem ao Imi. Porque eu nem sabia disso, mano. Eu juro pra você. Mas tem exatamente uma semana que eu matei o Imi e não acha. Pra quem não sabe, eu acho que é um canal PVP. E simplesmente o cara começou a chorar infinito. Começou a falar que eu choro pro muso, que o muso é roubado. É, tal. Que o muso não precisa de buff. Sendo que simplesmente ele não sabe buildar cristal. Não sabe usar artefato direito. Não sabe botar uns elixir direito. E fica chorando direto. O cara joga igual um cone, parado. E fica esse chororô todo pro meu boneco. E olha que você vai ver que minha gameplay aqui foi horrível. Porque eu tinha acabado de acordar. Eu só estava querendo matar mesmo, gente. Não acha? Estou me divertindo. Canal PVP. Mas antes da gente ir pro vídeo, fica deixando aqui like, se inscreve no canal. Quero agradecer mais uma vez a você. A gente já tinha... Estava jogando com cinquenta por cento ainda. Aí é foda. Estava meio zonzo. Estava no cinquenta por cento ainda, porra. ...seis mil inscritos rumo aos cinco mil. E a gente só vai conseguir com você. E, hein, se não fosse teu chororô todo, esse vídeo não estaria acontecendo. Tá bom? Espero que você saiba levar as críticas que eu irei fazer nesse vídeo pra você melhorar. Porque, mano, você chora pra guia, velho. Você chora pra evasão. Você chora pra tudo no jogo. Pô, mano, complicado, tá? Realmente, bem complicado. Cheguei nele, né? Ele correndo, parada igual... ...o idiota. Aí, olha o tanto que um... ...que um Musa quebra meu block. Olha o tanto. Olha o dano de um Musa, comparado com o meu. Deve ser porque tu tá full PvE. Tu tá buildado PvP e por isso não dá dano. Olha o dano do Musa. Sacou? E ainda o cara chora, mano. Esse é o cara mais chorão do jogo, velho. Pedindo buff pra Musa chorando pra caralho. Sabe? E não sabe jogar o jogo. Então... É choro pra caralho, mané. Aí a gente tem que ver o que é choro e o que não é choro. Entendeu? Desculpa, gente. Matar o M agora é que a minha classe é roubada. Tá? Não é questão de habilidade. Porque aqui, literalmente, eu só fiquei spamando skill em cima dele. Ele morreu pra caralho. É impressionante. Impressionante. O Musa é roubado. J, né, Fumuza? Vai. Tá precisando, porque... Só escuta esse tipo de choro, bicho. Tá foda, velho. E esse é o cara mais chorão do jogo, mano. Tem uma classe boa e é chorão. Ah, mas não tem grebe. Ai, meu Deus. Então vai pra uma classe que tenha grebe. Ah, mas minha classe tem grebe e não tem dano. Ah. Ele tá pesado. 123% de peso. Ó, mano. Mas aí é grebe, né, mano? Ah, meu Deus. Eu tomei um grebe. Óbvio. Você fica perto. Tá usando evasão ainda. É noob. Por isso que é noob. Tá usando evasão. Caralho, mano. O cara é... O cara é muito... O HP só descendo, sabe? É muito noob, velho. Ah, tá explicado por que ele reclama da parada, mano. Entendi, entendi. Porra, o Crowley é chorão por causa da build, mano. Ele não aprende a classe. Ele só spama skill. Tem como levar isso aqui, ó, sério? Cara, quanto que eu imitei, mano? Full de boneca pen já. Caralho. Que loucura, mano. Caralho. Todo boneco do PDO spam skill, porra. E o cara tá chorando pra evasão, viado. Não é possível, cara. Entendi. Ah, tá. Foi mal, peraí. Ah. Beleza. Não. Olha a build de cristal dele. Olha a build de cristal dele, cara. Vou deixar vocês comentarem. TR humano. Show. Não. Ele é chorão, porra. Ele é chorão, porra. Ele é chorão e não aprendeu a jogar de musa. Claro, mete evasão, porra. Aí não vai aprender nada, não. E você é o que? É o seu DR. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Olha isso, porra. Ele spamma até dar certo. Spama até dar certo. Caralho, mano. É por isso que é chorão, mano. Aí é foda. Spama até dar certo. O cara fica parado igual... Na moral, velho. Sério, mano. Igual um cone, porra. Não tem como escutar um cara desse, mano. Tá vendo? Tá com peso. Tá pesado. Aí é foda, mano. Um cara desse dá um feedback. É foda. Sim, porque o musa é a classe mais roubada do jogo. Não, usa o musa. Aí, ó. Tá spamando o skill. De evasão. Aí, ó. Resolvido, porra. O musa tá forte. Quem me falou que tá forte, né? Tem que acreditar. Não precisa chorar, não. Mas aí, depois, ele vai jogar uma Node War. Dá 26 dash seguido. E fala que não tem... Não tem stamina, entendeu? Porra, mano. Na moral, já até aumenta a minha web aqui pra falar aqui pra vocês. 26 dash. Tá bom, Imbi. Ó. Aqui, mano. Quem tá chorando é você. Não sou eu, não. Tá? Simples assim. Quem tá atacando é você. Você não tá sabendo perder. É simples, cara. É só eu não ficar em canal PVP. Que daí eu não vou te encontrar. Entendeu? E se eu te encontrar, vai ter esse choro toda vez, mano. Toda vez. Vai aí de novo, Guiagami. Cara, mas o Musa tá muito roubado, velho. Tá muito bom, velho. O choro dele não vale, velho. O choro do Crowley é irrelevante, mano. É choro... Imbi. Vira Musa, cara. Joga de Musa, pô. Confia. Vai. Tá tão roubado, pô. Pô, eu acho que isso é bem de Musa, mano. Entendeu? Tu vai começar a matar mais. Vai chorar menos. É complicado, velho. É complicado. É choro de noob mesmo. É choro de noob. Enquanto isso... Na moral mesmo. Eu tô descendo a surra. Enquanto isso, só marretado. Pulei os artefato. Eu nunca vou esquecer do dia que meu namorado tava sozinho e foi gancar o Imi e me morreu e meteu uma. Aí, 3x1 é foda. Eu queria saber de onde tirou mais duas pessoas. Ah, foda. O cara usa o bronte. 24, pode lidar com a evasão, cara. Porra, Imi. Conhecer a Tete, bicho. Da RB. Tá ligado? Dá 57 de precisão, cara. Aí tu tá de brincadeira, porra. Aí é foda. É foda tentar ajudar assim. Tá vendo, gente? É, meteu. Aí o cara fala que o Musa só spam skill. Ah, que o Musa tá forte, entendeu? O cara não bota os cristais direito. O cara... Não bota um perfume. Não usa elixir direito. Mas sim, cara. É eu que... Eu acho que eu tô ultra mega power roubado nesse jogo, mano. Tô batendo muito PVP. Eu tenho que virar PVE de novo. Choro de noob total. Tô chorando. Tô noob. Ai, BDO. É, mano. BDO os seus contenidos. Ah, mas tem... Ele tá em vazão, pô. Não tem precisão, não. Mano, ele usou uma harmonia normal, viado. Pelo amor de Deus, velho. Tem como não, cara. Tá difícil de ajudar a Imi aqui. Tá difícil, velho. Sério, mano. Você que assiste o Imi, ajuda ele a buildar, cara. Botar lá cristal de dano humano com precisão. Entender o cristal pra ele tancar DR e ter um pouco de dano. Ele ter o full DR. Porque tá difícil, cara. Literalmente. Tá difícil aqui. O bagulho tá feio. Tá foda. Mas ele chora pro Musa, pô. Fala que o Musa tá ruim. Olha o Musa. Tá bom, pô. Ganhar de tu é fácil, pô. Musa tá bom, Nobles. Tá no meta? Ah, se você não tem precisão, você não mata, não. Aí é foda. Aí é complicado. Se ele tivesse DR, ele não teria me matado, não. Humilde. Porque ele não sabe jogar. Agora entrou, hein. Olha lá, ó. Feedback de quem não sabe jogar é foda, velho. Uhum. Eu tô... Eu tô sem fazer PVP há muito tempo. E tá num canal PVP... Apanhando. Tô sem fazer PVP há muito tempo, cara. Ah, tô apanhando, ué. Cara, é vazão, pô. Evasão, tem dano, tá numa classe com muita mobilidade, pá. Mas chora. Faz o quê? Não tem como. Não tem como. Chorão. Eu sou o chorão. Ai, cara. Mano, literalmente, a classe dele cautera a minha. Mas eu sou o chorão. Ai. Ai, meu senhor. Me ajuda, cara. Me ajuda. Me ajuda. Tá foda, cara. Eu sou o chorão, tá bom. Tá bom, Emy. Você tem razão. Eu tenho o chorão. Tu tá apanhando pra mim e eu sou o chorão, cara. Porra. Isso é russo, véi. Que loucura, mano. Caralho, mas não para, véi. Não para de correr, não. Não tem nem como correr atrás. Pessoal que tá chegando. Não tem como correr atrás. O cara só tá parado, porra. Como é que corre? Até agora eu não vi. Tu se movimentando nesse boneco, véi. Corra. Correio, correio. O que tá correndo? Só quem tá se movimentando sou eu. Ó, o Musa tá roubado, hein. Tá forte. Confia, gente. Tá matando classe de DR facinho. Matando classe de DR. E não leva dano ainda. Não leva dano ainda. E não leva dano. As lágrimas do Crawler estão em maçã da tela. Sem chorar, viu? É. O Ibi não consegue enxergar. Tá certo, meu. Que treta. Musa, o choro era noob, viu? Era noobis. Era choro pra ter uma classe roubada de novo. Me matar é fácil, pô. Ainda bem que você sabe. Me matar é fácil, noobis. Eu sou PVE, pô. Ah, agora o Imi é PVE. Ah, se fosse DR já tinha morrido de novo. Agora o Imi é PVE. Eu não tenho mais meu slow, né? O slow da guarda já era. Aí o Musa fica correndo. Aí. Pô, não tem estamina não, pô. Tem estamina não. Ah, meu moleque não tem estamina, cara. Acabou minha estamina, cara. Acabou minha estamina. Tá correndo pra caralho, mano. Ai, tá muito puto. É, noobis. Tá vendo? Pô, não. Você tá fazendo PVP? Eu só tô brincando, pô. O Imi não é PVP. Não, não perco, né, gente. Ah, o cara veio aí, mas... Olha só. O Imi, ele que se gaba, que ganhou vários campeonatos do CDL. Que pegou ranqueamento. Que é um cara bam, bam, bam. Foda. Entendeu? Hoje é um player PVE. Hoje é um player que apanha... É o Black Desert Online. Dá nisso. Sabe? Chorando pra Musa, velho. Eu não sei que porra de barra é essa, não, velho. É, não sei que merda é essa, não. Sei lá. Mano, é conteúdo. Vamos zoar o conteúdo. Exatamente, é conteúdo. Acabou a minha estamina, cara. Como é que pode? Esse PVP eu também. Mas é engraçado quando o cara chorando mostra que a classe não é aquele problema, né? Mano, olha o dano que ele me dá, tá ligado? Sem ele buildar certo. Tu imagina se ele buildar direito. Ele tá com os cristal tudo merda, entendeu? Ele tá usando um bronte, sem nada de precisão. Agora, eu te pergunto aqui. Será que não é ele que não tá sabendo buildar? Porque tem todo tempo de jogo, porra. Até hoje não aprendeu a buildar a merda do jogo, cara. Na moral, mano. É muito miduquice, velho. Você é muito burro. E apanha e fica falando que minha classe é roubada. É por isso que tu apanha, hein. E vai continuar sendo meu freguês. E aí, tá vendo? Como é que a gente vai balancear um jogo se um cara desse começa a chorar publicamente e fala que a classe é ruim, velho? Não tem como. O Crawley... O Crawley tá fudendo o balanceamento, velho. O Crawley fudendo o balanceamento do jogo, velho. Aí é foda. Aí é foda. Apanhando muito minhas lives, né? É, é foda. Complicado. É porque dessa vez tu não tinha pedra pura, né? Que é a última vez pra tu me matar e ainda morreu tu teve que usar pedra pura, né, cara? Caralho. É foda, mano. Foda. Sabe? O jogo nunca vai ser balanceado. Por causa do Crawley. Nunca, nunca, nunca. É balanceamento, é burrice. Aí entra no Perfect Dodge também falando. Do Ninja, pá, entendeu? Cara, só clipar aí e falar, ó. Crawley matou, mano. Parabéns. Relaxa, vai ser um vídeozinho pra tu aí, Imi. O Musa, a classe mais forte. É foda pra caralho, mano. Não dá. O Player PVP que é uma classe roubada. E é isso aí. Ai, não tem como. Provei pra vocês, tá bom, mano. Não tem como, velho. Não tem como. Não tem como escutar o Player PVP, mano. Não dá. O cara não sabe o que que é. Na verdade ele sabe, né? Ele quer a classe tia SSSSS Plus 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 Plus. Um hit em todo mundo. Ah, tá bom. Consegue jogar de guardia, Suki. E bota os caras pra correr. Quero tocar de classe. Ah, não, não, não. Eu vou ficar um mês de Valky. Ai, cara. Não tem como não. Já tem aí um mês de Valky. Eu não vou conseguir jogar de Valky que nem o Nobles, não. Nobles, Irelia. Eu nem tenho guia pra isso, né? Ai, cara. Não tem guia pra isso. O cara não tem guia pra isso, gente. Ela não tem capacidade. Olha a guia do cara. Eu não tenho guia pra isso. Mas o Imi não grinda o dia inteiro, velho. Sempre que eu vejo o Imi, ele tá grindando, mano. Tá full pain já, pô. Falta o que aqui? O que que tá faltando ainda? Tudo God's Eye, level 3, pá. Caralho. O Imi tem toda a guia do jogo. Então, caralho, que loucura, mano. Que loucura. Tem PS Pay. Tem Devoreca Pay. Acho que ele tem 4, né? É o Nark. Não, ele não tem guia pra isso. Mas eu não fico chorando. Eu sei que vai falar assim uma merda. Aí, acabou. Aí, acabou. Aqui, acabou. Aqui, acabou. Aqui, acabou. Aqui, acabou. Porra, Imi. Aí, é fã. Aí, me pegou aqui, pô. Imagina. Tá tudo certo. Imagina. Você não chora, não, Imi. Já chorei. Já cansei de chorar por isso. Não. Você não chora, não. Tá pegando. Imagina. Se tivesse buildado os cristais direitos, se tivesse, né, bufado os elixir direitos, você teria me matado, cara. Você bombou várias vezes ali. Tu tá chorando pra evasão em pleno 2024, mano. Ai, caralho. Que sedeira, velho. Isso é feio. Na moral, isso é feio. Entendeu? Aprende a buildar. O teu problema, Imi, não tá em classe ruim, cara. O teu problema, se recusa, se recusa a ouvir opiniões de outras pessoas. Quando alguém fala da tua gameplay, você acha que tá em deusão. Entendeu? Pô, é puto. No momento, a gente fica puto na hora da live, mas é bom a gente receber as críticas. Eu, graças a Deus, aprendi. É difícil pra caralho. A gente fica puto. Mas, pô, realmente, o cara tem razão. Tá falando ali. Entendeu? Eu tive esse mesmo problema que você de buildar cristal e tal. Mas eu peguei e foi o quê? Foi baixa na cabeça. Informação. Tá entendendo? E aqui, eu tava jogando da pior maneira possível. Mas não. Você, cara, só fica chorando. Tá ocupando o clássico, chamando o muso de roubado. Tu joga com a clássica, é a calça da minha. Aprende de buildar os cristal direito, velho. Sério, cria vergonha. Fico fazendo esse choro, não. Eu nem ia fazer um vídeo desse, cara. Entendeu? Mas da maneira que você fica falando na sua live, tentando me humilhar, não. Mas é justo eu fazer um vídeo também sobre você, né? Porque, tipo assim, como? Complicado. Galera. Como? Então assim, mano, aprende a jogar, na moral. Galera, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeozinho. Valeu. Falou. Complicado. Fui. Deixa eu ver aqui o comentário dele. Tretas. Tretas. Ymir. Fixado. Aqui é o personagem do vídeo. Não reclamo ou choro pra PVP. Apenas estava exaltando o quanto o Musa está forte sem aplicação de slow. Que é necessário pra que uma Guardian sucessão aplique sua pressão. Nesse dia, eu apenas brinquei com o Musa achando que era o Crawley, só que era alguém se passando por ele. Né, senhor Himekawa? Claro. Para se tornar interessante e te chamar o modo atuador. Não sei se deu pra perceber, mas não passa de fui ironia. Que? Se juntaram o MJ que não dá uma hora de esporrada e meteu essa e me não reclama e nem chora pra PVP. Mãozinha. Você não mudou o cristal pra PVP nem pra pressão. Você não trocou o artefato pra pressão. Você mata o cara de vazão. Como, mano? Você perdeu por uma classe nerfada, mano. Foi amassado. Eu quitei no PVP faz tempo, mas talvez eu volte. Tava ali só pra dar uma zoadinha. Mesmo tanto que grebei infinito esse Musa. Morreu pro Musa. a molecada é foda. O cara joga 10 anos e não tem acessório de precisão. O Jake chora demais. Tá doido. Essas tretas são parte boa do jogo. Quem não brinca? É que nem brinca de bar. se matam no dia e no outro. Tão bebendo junto de novo. Morreu pro Musa. Tadinho, né? O Musa tomou aqui sem querer tomou, né, velho? Mas você joga bem, mano. A crítica minha a vocês não saber disso, mas você joga bem. No próximo você amassa ele. Não vira PV, mano. Você bom mostra o seu GS pra o povo e amassa ele. Ironia depois que o vídeo saiu, mas pode dizer que o choro, rapaz, você sempre fez sem choro. Sem choro, só a classe é a mais forte que o Musa primeiro aprende a buildar e depois aprende a jogar. ficar parado pra Musa é assinar o atestado de morte. Mano, você é full arma, o tete. O crawler é full tri e você chorando. Parei de ler, não reclamo ou choro na PVP sem que você passou o vídeo todo chorando. Com força de vontade, garra e no choro vai que o Musa derrapa. mandou uma dessa de ironia. Ai, mano, apenas sua classe não tem movimentação nem, sua Sguardia é apenas uma classe de grade. Mas você já sabia disso. Caralho, bora fazer um guia atualizado pra Musa. que loucura, mano. Que loucura. Ai, ai. Melhor que cinema. Ai, ai, ai. Gostei, posta mais. Ai, 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 mano. Muito bom, cara. É isso aí, mano. Eu acho que eu vou criar uma série, mano. Que já teve a primeira série que foi a treta dos dois gringos lá, né? Eu vou criar treta de adulto em MMORPG é melhor que tem, velho. Treta de homem barbado em MMORPG é melhor que tem. Isso aqui é o episódio 2 já, tá? Episódio 2. Muito bom, cara. Tá isso aí. Continuem, tá? Continuem. Estaremos aí. Estaremos aí acompanhando. Caralho, eu tive que parar de beber meu café porque eu tava cuspindo tudo de tanto que eu tava... Treta de marmanjo no VDO episódio 2, velho. Episódio 2. Bom demais. Comenta aí e a gente se vê na próxima treta. Queira o abraço. Valeu. Tchau.